Oi gente visto e tu, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo hoje vim reagir a mais um vídeo e mais um vídeo de quem? Aqueles caras! Eu não sei quem é que gosta mais, eu ou vocês? Eu acho mesmo que sou eu, vocês nem gostam assim tanto. E eu acho que hoje vai ser um dos meus vídeos favoritos deles. Porquê? Amo jogos e eles vão fazer nada mais, nada menos que a cara a cara da vida real. Estou super entusiasmada para ver este vídeo. Não se esqueçam de se inscrever ao canal, deixar gosto, comentar todas aquelas coisas que vocês estão o quê? Fartos de saber e vamos lá para o react. Nós somos aqueles caras que hoje, cara a cara da vida real. As regras são as seguintes. Temos duas arquibancadas com gêmeos idênticos espelhados para os dois jogadores. O jogo começa com cada jogador escolhendo uma pessoa. Então cada desafiante faz perguntas para o seu oponente sobre quem eles escolheram. Mas as respostas só podem ser sim ou não. Com essas informações os dois competidores vão eliminar... Quem é que não entende este jogo? Um clássico. Eu amo os jogos. Eu amo estas coisas. Ai, eu amo tanto. Ensinando as opções para descobrir quem foi o escolhido pelo seu adversário. Quem acertar o gem escolhido pelo seu oponente primeiro, ganha. E do lado vermelho, Figuezada XD. Eu sou o melhor jogador de cara a cara do mundo e eu nunca joguei. E do lado azul, Ramon Donatello. Estou me sentindo um rei. Estou com meus minions. Eu vou ganhar desse otário. Fala, meu guerreiro. Suas expectativas. Fala para mim. Tá. Eu gosto da escolha, tá? Não é 8 nem 80, é 40. Ramonzinho, baixa a cara aí. Está olhando, olha lá. Boa sorte, tá, meu guerreiro? Obrigado, querido. Ramonzinho, Donatello. Não tem como pegar certo isso aqui, tá? Que coisa escolha? Que coisa é essa. Legal, tá bom. Uma coisa a mais, né? Agora, Pig, por favor, baixa a caroça. Baixa para a câmera. Boa sorte para a geral e que eu vença no final. Eu começo. Não, não, eu já comecei. Para o empa daqui. Não, não comece a inventar a regra não, cara. Pois é, é aqui que os homens me irritam. Já estão a competir de uma coisa que não faz parte da competição sequer. O que é que interessa? Quem é que começa? Andem lá. Sabe, é essas coisas que eu acho chatos. Homens. E ele é insuportável. Já vou começar seguro, filtrando uma galera aqui, pressionando para que você erre cedo. E minha pergunta é, você poderia considerar essa pessoa escolhida muito fã de esporte? O Ramon já foi para o esporte na primeira. Não. Fortuna pode sair. Você com certeza não gosta. O Ramon tirou ela aleatório bem. Tu não é fã de esporte. Aí o Pig falou que não. Ele é. Ele jogou. Ele jogou que ela não faz esporte. Vai tirar mais alguém? Boa. É, Jarlit, você também não me aparenta ser uma pessoa que curte muito esporte, então, por favor. E aí, filhão? Passei? Não, agora eu estou safe, estou safe. Por enquanto, eu estou safe. Então, Ramon, teu personagem... Ah, eu amava participar destas coisas. Sabem que a única coisa que eu gosto em realities de televisão e não sei o que, tipo Big Brother e não sei o que é, é a dos jogos. Adoraria poder participar de um reality show que fosse só jogos, só competições, só essas coisinhas. Amo muito. Personagem. Tem cara que já serviu o exército? Não. Agora não sei o que eu tiro. Valir e Santana, por favor. Eu tiro vocês. Queiroz também. É esse que eu fiz, eu acho que eu fiz merda, é para tirar outras pessoas. Bom, aí o problema é teu. A pessoa escolhida, apiguisada, você poderia considerar uma fã de Taylor Swift? É difícil, é assim. Acho que não. Pode sair, você com certeza é fã para car... Está rindo, aí embaixo também tem uma carinha, vai ali, assim... Machado, tu gosta, cara. Do nada. É mais difícil que parece, né? Como é que tu adivinhas se a pessoa é fã ou não do Taylor Swift? Ai, eu adoro a cabeça deles. É tão diferente da minha que eu fico... Quê? Como é que tu pensaste nisso? É que nem me lembraria dessa pergunta, sabes? Não, irmão. Está difícil para você? Só pergunta boa. Está difícil para você? Não anda. Segue. Teu personagem é cachaceiro? Pô, acho que... Sim. Me quebrou. Ribeiro. Não tem cara que toma uma zinha, não. Que isso, cara? Que isso, tirou o Mengão. Tirou o Mengudo, filho. Ruiz, eu acho que também você não... Eu acho que tu não entorna. Pode sair, por favor. Por enquanto é só. Por enquanto é só? É. Num show sertanejo, você teria a chance de encontrar essa pessoa lá? Boa pergunta. Sim. Ribeiro, rala. Duvido, Ribeiro é maior fã de Lão Santana, otário. Queiroz, também pode meter o pé. Ah, está brincando, né? Está bom, vai lá. Era a tua escolha, não era? Não. Na próxima rodada eu já chuto, tá? Só para você ficar ciente. De boa, põe. Pensando que eu vou perguntar. Já? Tu acha que teu personagem... Ainda tem tanta gente? Eu não tenho noção nenhuma. É que eles não estão a fazer as perguntas que eu normalmente faço. Eles estão a ir longe, nada mais. É, gosta de sair de noite? Cara, que pergunta de merda. Sim. Eu vou ficar para eliminar ninguém. Eu posso não eliminar alguém? Pode. Não vou eliminar ninguém, não. Ninguém? Então por que tu perguntou essa merda? Porque eu esperava outra resposta, né, animal? Se você tivesse que sair na porrada... Eu acho que o Pig não está capacitado para jogar este jogo. Eu acho que ele não está a perceber muito bem a dinâmica. Ah, até malandro. Com a pessoa que você escolheu, você acha que você ganharia ou perderia? Não era assim ou não? Perdão, você ganharia? Sim. Sai, Valício. Sai daí. Tá bom, isso que eu estou sendo. Tu acha que teu personagem pratica algum esporte? E aí, pai? Sim. Sim? Machado, infelizmente. Com a carinha de sedentário. Que isso? Sim. Com a carinha de sedentário. Jarlide, tu também, pai? É, também não tem o ar que faz muita coisa, não. Sei, vai. É pior que jogando mal assim, não tirou a pessoa errada ainda. Sim. O cerco vai fechando e fica pior ainda, filho. Cara, eu sei quem você escolheu, já. Quem? Você escolheu o... Figueireis. E ele acertou? Filho da p***. E ele acertou? Ah! Cara, gênio. Ramon, gênio. Eu tô pico. Uma máquina. Ela é uma máquina. E tu escolheu quem? Já pode falar? Pode falar, galera. Calma aí. Tu escolheu a Viana? Não. Tu escolheu quem? Eu já eliminei? Não. Não? Então, a Desce. É, a Desce. Vitória. Humilhado. Gênio do jogo. Humilhado. Ramon humilhou o pico. Segunda rodada do cara a cara, aqueles caras. Do meu lado direito, Francisco Moeda. Segue a paternidade, Maciel. Do meu lado esquerdo, Daniel Maciel. Eu nunca perdi pra você em nada. O que é segue? O que é cara? Eu voto no Chico. Não é porque ele é, de facto, o homem mais atraente. Não é porque ele tem um dogorogotum. Não é porque ele mexe com os meus sentimentos. Mas eu acho que ele vai ganhar. Aquariano na época. Beleza, gente. Então vamos ao seguinte. Agora vamos com o Francisco Moedas aqui pra eu ver o que você vai escolher. E tem um histórico, né, Francisco? Parece uma rivalidade. Tem aquela coisa. O histórico fala por si só, né? Por si só. Você tá confiante, querido? Eu tô bem tranquilo. É mais um dia comum, né? Normal, terça-feira. O histórico de Vitória fala por si só. Ah, com muita tranquilidade. Perfeito. E você escolheu quem hoje, meu amigo? Eu vou escolher aqui, ó. Beleza. O Marcel já tá olhando pra baixo. Pode mostrar pra câmera, por gentileza. Outra vez. Boa sorte, querido. Obrigado. Por outro lado, agora, com o meu querido Maciel. Tudo bem, querido? Tudo bem, querido. Tem um histórico, né? Pra mim é uma segunda-feira, né? Tu lembra, assim, de alguma vitória marcante em São Francisco? Todas que a gente jogou contra em competitivos online. Pra você, então, é favorável o retrospecto? Completamente. Ainda mais que o psicológico dele é fraco. É, mas assim, pra quem não sabe, a galera aqui... Se o psicológico dele é fraco, não. A gente tem um negócio do tempo psicológico meio abalado. Você tem que estar do meu lado. Eu tô, então, eu quero você solto, Maciço. Então, eu tô solto. Cadê? Cadê a postura de campeão? Cadê? Cadê o olhar assassino? Cadê? Calma. Tu já tá com o teu escolhido? Calma. É um cara ao cara. Calma. Sim, senhor. Francisco, mostra pra câmera. Ok. Muito boa sorte, querido. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Que perca o pior. Para o ímpar, irmão. Quero a justiça aqui. Tá, escolhe. Você quer para o ímpar. Ah, tá. Eu quero par. Eu quero o ímpar. 3, 2, 1. Já ganhei a primeira. Meu irmão, a pergunta é a seguinte, Francisco. Se tu sai no soco com essa pessoa, você perde ou você ganha? Ganha. Um jogo de sim ou não. E a resposta é sim. Então você ganha. Eu já dei a minha resposta. Não, 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 não. Ele é, ele é, ó. O tipo tá certo. O tipo tá certo. Certíssimo. Certíssimo. A pessoa que você escolheu. Na aparência dela, claramente é um morador do Rio de Janeiro? Claramente é um morador do Rio de Janeiro, mano. Com todo o respeito, Charlotte. Você já pode ir, né? Vamos também aqui, de repente... Chico, Cito, Miguel. Como só parece que eu falo. Não tem um vídeo. Tira mais, Francisco. Tira mais. Eu vou tirar também o Filgueiras. Eu vou tirar também o Filgueiras. É, o Filgueiras tem cara de paulista. Tu é Rio de Janeiro, Machado? Eu acho que não, né, Machado? Eu vou tirar o Machado também. E ele tá a iluminar muita coisa logo. Tô confiante. Essa pessoa parece fumar um zinho? Não. Já, Lintz? Por favor. A pessoa que você escolheu. Ela viu a primeira versão da novela Araguaia. Não viu, não, Francisco. Não viu, né? Não viu, legal. Então, meu camarada Queiroz... Pode, por favor? Você fez isso só pra tirar uma pessoa, né? Foi o que deu pra pensar no momento. Então, eu vou fazer uma equivalência a você, meu amigo. Essa pessoa assiste Ana Maria Braga? Que moleque sujo, cara. Que filho da mãe. Entendedores entenderão. Uma pergunta complicada, né? Eu diria que... Que não. Então, por favor, Queiroz. Que... E pra comida arriscar. Dava pra tirar mais jeito. Dava. A pessoa que você escolheu. Quando você olha pra ela, você caracteriza como... É uma pessoa do esporte. Ah, velho. Sim. Ah, perfeito. Vamos assim, né? Sestero. É outra linha, né? Bom, Sestero, o maior jogador de ping-pong da história. É. E você tá aí, ó. Cara, eu vou eliminar também a Ruiz, cara. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A pessoa que você escolheu. Tem chance de ter um piercing no mamilo? Ah! Tem. Tem? Cara, então eu já vou tirar daqui agora. O Filgueiras. Eu vou tirar o Valissa. Cara, que idiota, cara. Vou tirar a Fortuna. Meu Deus, meu Deus. Ribeiro. Já perdiu agora, que ele tirou não o Fortuna. É, eu fico com esse meu time aqui, que pode ter uma pessoa lá na manita. Tá bom. A pessoa... Chico, se tu me quisere... Só dessa... Ai, que burro, hein? Dá zero pra ele. O que você escolheu, Marcelo? Ela pode ter, ó, pela aparência dela, repetido de ano no colégio? Cara, eu vou falar que é sim, mano. Você vai falar que é sim? Sim. E o público vai estar com... Que isso? Que isso, gente. Você tinha certa dificuldade em física. Piana. Fortuna, uma das primeiras do colégio. Mas a cara, com certeza, emana isso. Ribeiro dedicado. Santana também. Ei, Santana. Beleza? A pessoa que você escolheu, ela tem cara de ser monogâmica? Tá tentando entrar na... E ela é tão fraca, ela é tão baixo, que subterrâneo. Chico, se... ...do Chico das maneiras mais absurdas possíveis. Marcelo. Isso não quer dizer nada. Pô, de repente, você tá brincando com a pessoa errada, Marcelo. O que que foi? Eu acho que ele... Ele? Opa, obrigado, querido. Ele, Francisco. Você é uma merda nesse jogo, moleque. Cara, é difícil essa pergunta também, né? Óbvio, é igual repetiu de ano, né? Eu acho que ele tem cara de ser monogâmica. Então eu já vou pedir pra... ...sesteiro. Vai, corteira... Ah, pois. Então eu vou ficar toda nervosa, mas já perdeu. Pra dois desse também. Bora. Chico falou ele. Ele deveria tirar todas as mulheres de cara, já. Verdade. Cara, eu vou tirar o machado também, mano. Ele é muito burro, gente. Pode ir, Francisco. É o seguinte, irmão. Nesse momento, com esse ar no 17, essa pessoa, pelas roupas que ela tá usando, pode estar com frio na canela, Marcel. Posso ir até você pra enxergar, tá? Porque eu não consigo enxergar daqui. Ok. E... Deixa eu pensar, Francisco. Ela tá com frio na canela. Eu vou tirar só alguma. Santana. Canelas quentes. Pode sair. Teu round, Marcelo. Essa pessoa, ela parece ser mais inteligente que o Pig? Sim. Não vai tirar ninguém. E ela continua do jeito que tá. Então, diretor, que tinha oferecido, eu... Te peço uma interpretação. De repente, da pessoa escolhida, vou tocar uma bola de beisebol na tua cara. Tá bom? Uma interpretação simples, tá bom? Ribeiro. O que isso quer dizer? Que eu escolho o Ribeiro. Tá bom. Por favor, Ribeiro. Minha pergunta agora? A sua pessoa, Francisco, ela tem um pé de 10 centímetros? Que isso, gente? O que tá acontecendo aqui? É sempre o Maciel com o pé do cara. Não aguento mais. Homem sendo homem, é só isso que pensa. É sempre pensar no pênis. Sempre pensar no pênis. E sempre um homem com um micropênis a falar do pênis alheio. Nunca um roluso pra falar do pênis. Que desagradável de imaginar isso, brother. Me desculpa, escolhido. Eu acho que não. Santoro, vai embora. Pergunta horrível, cara. Pô, ele deve ter. Ele deve ter, mas é... Seguiu daí, irmão. Seguiu daí. Desce e Fortuna, eu não acredito em vocês, por favor. E eu desejo a volta dele. Famoso nos anos 80, potente, o Santana. Famoso nos anos 80. Não faço ideia. E eu posso fazer isso? A dos anos 80. Iria num show do Gustavo Lima? Pela cara, não. É, Viana, por favor. Gente, eu vou resolver esse troço aqui, tá? Vai tomar no c***, cara. Vai tomar no c***. É isso aí. Tem que bater palma. Tem que bater palma. É o pior jogo de cara a cara que eu vi na minha vida. Pô, mas ele não sabe responder nada, mano. Eu não, eu tive que intervir, porque vocês dois são dois imbecis, que prometeram um jogo maravilhoso, de estudo, de lemente, o caralho entregaram a essa m***. E o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que chamar cinco pessoas de volta, pra dar uma chance de vocês acertarem. Beleza. Pode ser assim? Pode vir, então, Ribeiro do Maciel. Pro Maciel também volta, Yarlit. Valissa. Filgueiras e Machado pra Maciel. Para o lado do Chico, vai voltar cesteiro. Queiroz. C***, irmãozão. Volta Valissa. Filgueiras. Pode ser o... Yarlit também. Boa sorte aos dois. Te venço melhor. Ó, só vou te botar uma pressãozinha, tá? Eu já sei quem é. Tá bom. Tá, minha próxima vai acertar e você vai perder. Então, ou você acerta agora, ou tu vai perder. Fica à vontade, fica à vontade. Vambora. Beleza, legal. Então, aqui com um taco de golfe, e espero uma também interpretação válida, eu taco... O cara levantou. A bolinha aqui, ó. O Santana. Quase que o Santana pode ralo. Cara, eu tô incapaz de acertar, né? Não é, Santana? Não é. Eu posso fazer uma pergunta antes de chutar o meu, né? Tem que chutar, pô. Então, eu vou chutar o meu, que você me deu toda, né? A construção pra conseguir acertar. Se eu errado, eu tô mau caráter. Só pra deixar isso claro, eu tô mentindo. Ele vai acertar. Porque a única pessoa que tem chance de estar com a vestimenta de um show de sertanejo, mas não a cara de que está na minha frente, é o filmeiras. Você fala que não é, acabou... Errei? Pô, bacana, eu tô mentindo o jogo. Parabéns, querido. Eu errei. Errei, fui Chico. Fui moleque. O Chico não ganhou. Eu acho que foram as minhas emoções a falar por mim. Não fui eu, foi o meu coração. Ah, que saiu o vencedor, hein? Normal, comum, acontece... Pra vocês, Chicoão. É o Valis. Valis, grande Valis. É o Valas. Perdão, perdão, time, mas eu peço perdão, tá? Falou que o Filgueiras tem p*** pequeno, tá? Não falei isso não, Filgueiras. Não falei isso não, Filgueiras. Foi isso que você falou. Tive que ouvir gracia do Marcel quando eu saí aqui. O pior jogador, mas ele acertou isso que é f***. Não, mas ele ainda é o pior jogador. E por mim, não tinham ido para a parte 2 assim com novos membros e não sei o quê. Para mim, eliminados os dois. Horríveis. Seria o último round depois de uma vitória incrível minha sobre o Francisco. Do meu lado vermelho, ele, a lenda, o gênio Guilherme Beltrão. Esse é um grito de desespero. Esse é um grito aprisionado dos meus gêmeos desse lado aqui que não garam uma ainda e eu vou tentar quebrar essa mácula. Quer falar alguma coisa para o velho aqui, só de nada? Muito respeito. Sei que é um grande competidor ao meu lado. Vai ser uma honra de contá-lo. E do meu lado azul, ele, o blog do velho. Velho! Ele queria ser velho agora. O velho tem personalidade, não dá para negar isso. A minha gangue está ensaiada. Quer falar alguma coisa para o Beltrão? Gostaria muito de completar essa frase, mas eu vou vencer. Velhote, agora eu quero saber quem você vai escolher. Beltrão, por favor. Beleza, mostra para a câmera. Câmera pegou? Com check? Beleza. Então vou descobrir agora com o Beltrão. Pode levantar, Beltrão. Por favor, Beltrão, você... Velhote, cabeças para baixo. Beleza! Joga para ali, joga para a câmera. Então, beleza. E eles têm o mesmo cerebrozinho de nós. Beltrão, tranquilo. Deve estar tranquilo. Que comecem os jogos. Bom, primeiros mais velhos, né? Vou, querido. Então vamos começar aqui. Essa pessoa, ela pula mais corda que o Ramon? Eu tenho a impressão que não. Perfeito. Jalit. Infelizmente, você vai ter que ir embora com a sua... Agora que eu vi o chinelaço dele, absurdo. Não pula mais corda que o Ramon. Ruiz, também. Porque o Ramon é muito atleta, tá? Não estou desmerecendo. Ele vai tirar fortuna, certeza, quer ver? Fortuna, também. Ah! Estou pronto, meu amigo. Ele foi gênio agora, viu? Estou foi gênio. Pelo sobrenome das pessoas que você está vendo aqui, a pessoa que escolheste tem o sobrenome de funcionário de repartição pública? Uma boa pergunta? Não. Pode vir Queiroz, Santana, Ribeiro. Não vou pergunto nenhum. Filgueiras. E eu não vou me arriscar muito mais, não. Essa pessoa tem... Amei a pergunta. Foi a que eu mais gostei até agora. Cara, de que curtiria uma night ao lado do nosso querido Rock e Bala? Eu te devolvo com a pergunta. Quem não curtiria uma night ao lado de Rock e Bala, meu querido velho? Claro que sim. Machado, tu não... Tu não aguenta. Com Rock e Bala, tu não aguenta. Criou uma inimizade, pô. Não, desculpa. Todo respeito. Filgueiras também não. O Filgas. Quem mais? Peraí. Desce, você também não. É desce? Falei certo? Desci, desculpa. O que é isso? Desce, pô. Cara que gosta de um pagodinho. É isso aí, meu amigo. Essa pessoa que você escolheu ovinho, claro, dentro de um palpite seu, né, sempre partindo disso, tem chance de passar mais de três horas jogando algum jogo online? Se falar assim, ele tá de sacanagem. Eu diria que sim. Aí é... Não, aí acabou. Você não vai jogar três horas de LOL, por favor. Desci, por favor, também. Lex, se ele conseguir ganhar mesmo com o velho roubando... Vai ser gênio. Essa pessoa, ela passa mais tempo arrumando o cabelo pra sair do que o Marcel pra vir pra cá gravar? Sim, o Marcel não tem quase cabelo, né? Tá, então Santana e Valissa e o Queiroz, de boné. Fico por aqui, meu consagrado. Vou fazer uma pergunta extremamente específica, tá? Tá bom. O alimento Nhoque da Fortuna lembra alguma participante que você escolheu? Você não queria uma calibre 12 aqui na minha cara e atirar, queimar roupa? Você responde, velho! Deixa eu... Sim ou não, irmão? Sim. Por favor, gente. Não, não, mas não é só vez ainda. Não, eu tô tirando todo mundo, pô. Deixando só a Fortuna, pô. Por favor. Eu falei que eu ia decepcionar vocês, meu time vermelho. Eu falei que eu não ia decepcionar vocês. Cairei atirando. Perfeito. Tô tremendo, moleque. Você escolheu... Nenhum desses. O Ribeiro. Não! Sério? Tô falando sério? Não, perdi, né? Errei. Eu acreditei no Flamengo aí. Minha escolha é a Fortuna. Ó, vídeo aula, se alguém quiser depois. Chiquecito. Me agradeça. Vem cá, me dá um abraço, todo mundo. Vem cá, me dá um abraço, todo mundo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Vem cá, me dá um abraço, 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 Vem o próximo vídeo aí, vota o trailer aí, ganhei a última que vale, o time vermelho ganhou aí. Bah! Valeu! Ai, eu amo. Estava pombando a reação dela aqui para ver se ela já entregava, mano. Estamos falando aqui com uns 5 ex da Marina, né? Espero que... Ai, o próximo vídeo vai ser muito bom. E muito constrangedora vou morrer de vergonha descobrir o ex dela. Ai, coragem. Porque noção você não tem. Enfim, chega por hoje. Foi este o vídeo. Às de meio. Espero muito que vocês também tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!